Aqui perto onde o prédio desabou, né? Pegou fogo, desabou no lago do Paixandu. A gente tem uns limpos de transmissão já, né? Da TV Globo. A TV Globo tá aqui, um limpo de transmissão, alguns carros de reportagem. A gente vai subir lá perto, lá mais perto. Vamos ver mais em detalhes, mais nas mediações, né? Que tá isolado ali, como tá a situação ali. Aqui tem aqui também do Estadão. Sim, gente. Vamos lá. Vamos lá em cima, lá. Vamos ver, sim. Mais de perto, lá. Tem a Record ali também. Vamos mais de perto, observar direitinho em detalhes. Muito de reportagem, né? Essa rua aqui, só pra enfatizar pra vocês, ela é uma paralela. Tem aquela igrejinha amarela ali, que é a igrejinha que fica aqui no lago do Paixandu, aqui em São Paulo. E vamos lá dar uma observada. Tá tudo isolado aqui, essa região. Tem uns links aqui. O prédio, olha lá. O prédio foi lá, ó. Lá em cima, lá, ó. Tá vendo, ó? Onde eu vou apontar o dedo. Aquele limpão lá foi onde o prédio caiu, né? Desabou lá. E toda essa área aqui tá isolada, né? Tem maquinário, pessoal, tá tudo apreensivo aqui ainda. Muitos curiosos, né? Observando aqui. Olha, olha, olha só a multidão. Olha só, gente. Né? Vou mostrar pra vocês aqui. Olha lá os escombros, lá. Lá na pepí, o sol tá forte. Mas onde eu tô apontando o dedo aqui? Lá em cima. Onde eu tô apontando o dedo, lá, é onde tá os escombros, ó. Tá vendo? Aquele pedaço ali. Daqui em detalhes, ó. Olha lá, tem máquinas aqui. Olha lá. As máquinas trabalhando ali, ó. As máquinas trabalhando, né? Aqui tem uma igreja que fica nas mediações, né? Ali tem a polícia, né? Tem o carro da polícia isolando o local. Vamos dar mais em detalhe, dar mais uma olhada aqui. Vamos lá mais. Vamos lá mais. Vamos dar mais uma olhada aí. O que tá bom? Não, não tá aí que já tá. Olha lá. Olha lá, gente. Bem em cima, olha lá. Ali tá os escombros, né? Do prédio que foi demolido. Tem mais aqui. Vou mostrar mais em detalhes. Eles isolaram tudo aqui, ó. A multidão aqui ainda é grande, né? Tem muitos curiosos aqui. Observando aqui. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Tem muitos especiais. Tem muitos especiais. Tem muitos especiais. Tem um boi na fazenda, tem que assar. Exatamente, é. Tá tudo isolado aqui, gente. Não entra, ninguém entra, ninguém sai. Vamos passar mais aqui. Subir mais pra cima. Esse aqui é o Largo do Paissandu. bem no centro de São Paulo, né? E tem muitas... Isolaram, né? Tá tudo isolado. Ninguém... Muitas barraquinhas. O pessoal tá abrigado por aqui. Tem gente abrigada, né? Olha aí. Aquela avenida que eu tô passando, é a Avenida São João. E ali é o prédio, né? Lá em cima, lá. Essa situação aqui do centro de São Paulo, né? Depois desse ocorrido aí com esse prédio, que aconteceu isso daí. Aqui tem pessoas... Tem pessoas aqui pela... Em frente aqui ainda, né? Ó, acampado. Em frente da igreja aqui. Né? Aqui, opa. Aqui, ó. Aqui era onde o pessoal passava e saia em frente o prédio ali, ó. Né? Que tem muita gente desabrigada. Ali é São João. Né? Olha só a situação, gente. Do pessoal que morou no prédio, que morava no prédio, né? Vitimado aí por esses governos corruptos, né? Políticos corruptos. Que fazem, né? E não são os políticos, né? Muita gente... Além de eu levar a vantagem do oportunista, né? Que pega, que invade, que faz essas... Essas situações, né? Que deixa o povo nessa situação. Mas é isso, gente. Vou descer lá embaixo. E... Só pra finalizar aqui o ocorrido, né? O pessoal tá desabrigado aí. Tem gente desabrigada aí dormindo nos colchão aí. É a situação triste, né? Uma situação triste que a gente vê, né? O povo. Isso aqui é o Largo do Pai Sandu, né? Largo do Pai Sandu. Olha só a situação. Né? Que tem muita gente ainda aqui. Eu não vou nem quase mais filmar que é lamentável essa situação aqui. Vou descer pra baixo. Olha só a situação aqui. Aí mistura também, né, gente? Tem gente... Tem gente que tá desabrigada e tem os moradores de rua também que moram pelos pedaços aqui, né? Mas é isso aí. Eu vou descer. Aí muita gente se aproveita da situação, né? Pra se vitimizar também. Mas é isso. Então bora, né? E... Vamos ver que tem muita gente... Gente caída no meio da rua, né? Então é isso. Isso passa aqui. Vou finalizar isso aqui, gente. Mas é a situação... O que aconteceu aqui, né? No prédio aqui. Eu vou fechar isso aqui. Tem a possibilidade de passar aqui. Eu vou passar. Vou deixar já pra lá. Então... Aqui eu vou filmar mais um detalhe. Aqui. Com licença. Olha lá, ó. Lá em cima, olha lá. Tá vendo lá? Ainda dá pra ver os escondros. O que sobrou, né? Do prédio lá. Os ferros retorcidos. Né? Os ferros retorcidos. Né? É uma situação, é... Olha lá. A fumaça ainda saindo do prédio lá, ó. Né? Mas é isso aí. Aqui é um local meio que também perigoso. Vamos ver aqui esse link aqui que tá passando. Vamos ver aqui. Vamos ver o que eles estão noticiando aqui. Vamos ver aqui. Então aqui é os pessoal da Record. Vamos ver se é... O link da Record aqui gravando. Olha isso aí. O pessoal tá aqui, né? Passando, mostrando a situação mesmo que ocorreu. Então vambora. Vamos ficar por aqui. Và o que eles estão pegando. Vamos ver aqui. Tchau.